A Tectlube é feita de pessoas e vocês estão fazendo esse resultado, então parabéns. É desafiador ter os seus desafios, mas vocês estão cada vez mais se superando. E quando a gente fala, o Paul Sander falou que o terceiro Q vai ser desafiador, vamos ter que sair da nossa zona de conforto, vai precisar de muita resiliência. A gente sabe que, todos vocês participaram do treinamento, a gente fala muito de motivação, fala muito da questão da resiliência, questão do foco, a importância para a gente atingir os nossos resultados. E hoje nós temos aqui uma pessoa especial, é um amigo, um grande amigo, é uma fonte de inspiração. Esse cara aqui, vem cá Francisco, esse cara aqui é um exemplo na minha vida. Porque, como eu falo lá no nosso treinamento, tem dias que a gente acorda ser humano, não tem? Tem dias que a gente acorda ser humano e, principalmente quando está fazendo esse friozinho, a gente parece ficar mais ser humano ainda, né? E toda vez que eu acordo ser humano, eu lembro desse cara aqui, que esse cara me ensinou que a gente, todo dia que a gente acordar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar o botão de vencedor. Botão de vencedor ligado. E ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, Estevam, os seus desafios, se eu falar os meus desafios para você, não significa nada para você. Porque o meu desafio, Francisco falando, é um degrau. Um degrau é um grande desafio. Não sei quantos vocês já tiveram essa experiência. No começo do ano, eu fiz uma cirurgia no joelho, fiquei 20 dias sem poder pisar no chão. E hoje eu te entendo, Francisco. Hoje eu entendo que é sair na rua, às vezes a gente anda, vocês que estão na rua ali no dia a dia, a gente não percebe. Mas quantas coisas esse cara aqui passa na rua? Um degrauzinho, um buraco na calçada, né? Então, quando a gente fala de superação, quando a gente fala de desafio, esse cara pode falar para a gente o que é superação, o que é desafio. Então, com vocês, eu peço uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.